Esse vídeo é para você que quer aprender a fazer um perfurador de mausche. Esse vídeo é para vocês que gostou do vídeo anterior eu fazendo a perfuração do mausche e tem muitos comentários me perguntando como foi que eu fiz esse perfurador aqui. Tem três perfurador que eu compartilhei mas eu não ensinei como fazer e muitos ficou na dúvida. E hoje eu vou estar fazendo aqui para vocês esse vídeo mostrando para vocês passo a passo aqui desse perfurador e tem outros perfurador também. Se vocês quiserem também pode deixar embaixo aí os comentários que eu posso estar fazendo outro vídeo compartilhando aqueles outros perfurador que no vídeo anterior eu compartilhei três perfurador mas eu tenho certeza que vocês gostou foi mais desse e eu resolvi já compartilhar esse. Se você gostou do outro que viu no vídeo passado comente embaixo que eu posso estar aí trazendo esse outro conteúdo compartilhando o outro perfurador que tem mais dois sem seis, ok? Bem pessoal, você vai precisar de uma lata de frande o diâmetro 75 milímetros aí você me pergunta, Juvan, eu não tenho um medidor para me saber o diâmetro de 75 milímetros você pode pegar aí um tubo de PVC de 75 milímetros e faz a medida aqui no fundo da latinha se for o mesmo tamanho já é a medida, tá? Todos os perfurador precisam ser 75 milímetros a perfuração do Mouch, tá? Já tem vídeo no canal falando o porquê é o padrão aí de 75 milímetros aí você tiver na dúvida, confira aí na página do canal eu compartilhando e aí você vai retirar esse esberal aqui dessa latinha, tá? Vai deixar dessa forma aqui, olha aqui para vocês observarem esse esberal aqui foi tirado, jogado fora, tá vendo? Eu tirei e já ficou bem fino esse esberal para facilitar mais a perfuração do Mouch e também esquenta mais rápido e aí eu utilizei o restante para fazer aqui, né, olha só o apoiador das brasas, né, para segurar as brasas que tem que ter o fundo, né e deixei um pouco aqui enfastado desse esberal, essa tampinha aqui, né que é lá para sustentar as brasas e aí eu improvisei esses araminhos no fundo para não despencar esse fundo aqui que eu improvisei essa alça aqui eu improvisei de arame, né, olha aqui para vocês observarem não esquenta porque ela é longa, esquenta até aqui assim daqui para cá não esquenta mais e aqui marrei outro arame, olha aqui para vocês observarem que é o medidor, né, de um furo para outro e aí vai ficar no seu critério a distância se você for aí fazer de 80 centímetros você deixa aí de 80, se for de 40, de 40 aí vai ser no seu critério e do jeito que você vai utilizar o espaçamento e a lata é desse segredo essa tampinha aqui também, ó, aqui, ó você tem que fazer uns furos no fundo e aqui também do lado da latinha vai precisar você também fazer uns furos que é para entrar a ventilação e deixar sempre essa brasa acesa, né que sempre quando entra a ventilação devido ao vento vai soprando e a brasa vai mantendo acesa e aí não tem segredo nenhum, é essa forma aqui, tá espero que vocês entendam do vídeo se você interessou no outro perfurador que eu compartilhei deixe embaixo aí sua pergunta que eu posso estar fazendo o outro vídeo compartilhando o outro perfurador espero que vocês entendam aí do vídeo se não entendeu comente aí para tirar sua dúvida e aí e aí